Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! A Laura escreveu no site da campanha, dizendo que a partir do nosso trabalho, passou a se interessar mais por política. Laura, é por um país mais justo que lutamos. E pra isso, precisamos de pessoas e jovens com consciência política, assim como tu. Muito obrigada e vamos à luta! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.